Saca o dinheiro do mato, porque Deus é poderoso. Aleluia! Daniel, jejuando, consagrando, buscando o Senhor. Mas ele tinha oposições, como nós temos, como eu tenho, como você tem, como nós temos. Não é só bênção, tem lágrimas, tem humilhação, tem perseguições, tem tantas oposições, porém, nós temos um Deus que é muito maior do que qualquer oposição, que é muito maior do que qualquer força das trevas, que é muito maior do que qualquer força do inimigo. A Bíblia diz, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor! E se ele é maior do que todas as coisas, não devemos temer a ira dos homens, e muito menos a ira do nosso adversário. do nosso adversário, que já é declarado, porque Deus está conosco. E a Bíblia diz que Daniel, irmão, quando ele viu a glória do Senhor, a Bíblia diz que ele não suportou os seus joelhos, seus tornozeiros, não suportaram, e a Bíblia diz que ele caiu por terra, mas o anjo do Senhor apareceu no caminho, tomou ele pela sua mão e disse, homem muito amado, não temas, porque desde o momento em que você aplicou o teu coração, em compreender-te e humilhar-te perante o teu Deus, eu ouvi as tuas palavras, e vim por causa das tuas palavras. Aleluia! Quando nós aplicamos o nosso coração nas coisas de Deus, e procuramos compreender-te e nos humilhar diante dEle, Ele se responsabiliza por aquilo que nós vamos fazer. Ele se responsabiliza por aquilo que nós vamos realizar. Quando Deus está no comando, irmão, Deus se responsabiliza. Como é bom, pastor Osnir, quando a gente está na dispensação de Deus, quando a gente não força as coisas, quando a gente não força a barra, quando a gente deixa acontecer no tempo de Deus e na hora de Deus, quando as coisas estão na hora de Deus, irmão, não tem, irmão, Deus peleja, Deus age, Deus trabalha, Deus repreende os demônios, Deus repreende as forças das trevas, Deus dá vitória para os céus, mas tem que estar no tempo de Deus. Eu já disse ali no nosso colírio, irmão, no tempo de Deus eu quero estar aqui. Agora, a partir do momento que não for mais tempo de Deus, ou eu entrego para o pastor Osnir, ou ele coloca o outro no meu lugar. Agora, eu quero estar dentro do tempo que Deus tem para mim ali. Eu quero ficar ali. nem um dia mais e nem um dia menos. Ok? Existem oposições, mas maior é o que está conosco. Vamos aplicar o nosso coração mais ainda. Vamos aplicar o nosso coração mais ainda nas coisas de Deus. Você não tem nada a perder por aplicar o teu coração na obra de Deus. Pelo contrário, você só tem a ganhar. Você só tem a ser abençoado. Coloque a tua família diante de Deus. Coloque o meu lar diante de Deus. Alguém diz assim, mas os meus filhos estão fora da igreja. Não importa. Jesus vai trabalhar no coração do teu filho como vai trabalhar no coração do meu, que vai fazer milagres porque ele é Deus. Porque operando Deus, operando Deus, quem impedirá? Quem que pode impedir o que Deus quer fazer? E de uma coisa é certa, irmão. A nossa família é de Deus. A tua família é de Deus? A nossa família é de Deus. Queira Satanás ou não? A nossa família é de Deus. É hora de você colocar os teus filhos na presença do Altíssimo. Rapazes, eles estão parados. Não tem problema. Deus só está dando uma coisa. Porque no momento certo, Deus vai colocar a mansão no nariz e vai trazer. Porque ele é Deus. Aleluia. Muito obrigado, pastor. Vamos orar. Colocamos em pé. Aleluia. Vamos orar. Oramos ao Senhor. Como é a tua fronte? Vamos falar com Deus. Aleluia. Cunhado do Vânio de Oliveira. Parece que precisa de oração. Vamos orar, irmão. Caiu do Andã. Irmão voltou mais. Vamos orar, então. Em nome de Jesus. Irmãos, ajudem a interceder também em favor. Desenha. Se alguém desejar uma oração, também fique à vontade. Tenha liberdade para estar aqui. ou se quiser colocar a tua mão no teu coração no teu banco mesmo pode fazer isto vamos falar com Deus Senhor Jesus Deus eu te agradeço eu te louvo Senhor Jesus por esse momento Deus Jesus nós poderíamos estar muito bem na nossa casa, no conforto da nossa casa mas Senhor o Senhor sabe que nós trabalhamos o dia todo Senhor, que estamos aqui Senhor Jesus renunciamos até mesmo o nosso descanso vai estar aqui ó Deus nós temos uma coisa valeu a pena nós estarmos aqui valeu a pena nós estarmos na tua presença Senhor agora nós estamos orando intercedendo em favor dos irmãos que precisam de oração como também eu preciso Senhor esteja as tuas mãos sobre todos os necessitados Jesus esteja as tuas mãos sobre aquele parente do Dom Vânio e o Vânio e o Vânio e o Vânio e o Vânio em saúde prevenendo Senhor todo o mal toda a enfermidade ó Deus que a tua boa mão seja sobre esta vida Senhor ó Deus eterno nós nos louvamos nós nos glorificamos meu Senhor abençoa a tua igreja abençoa o teu povo é o meu pedido e a minha oração este momento em nome de Jesus Amém peça no bem sou a presença de Jesus em minha vida justifica tantas coisas sem saída é a realidade que eu não posso me afastar sua presença me encoraja minha vida por ti sem Jesus Cristo eu não sei o que eu seria um dia e o outro sem poder eu não sei eu não sei o que eu seria eu não sei não sei não sei quem tem de Jesus não sei assim eu em Amém. 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 pelos músicos eu sei, Senhor, que amanhã muito trabalho mas o Senhor vai me tomar as forças de cada um eu creio nisso, eu moro eu peço a Tua bênção sobre as nossas vidas na continuação desta madrugada quando nos creio em Jesus, abrigo a lei agora nós vamos usar a prudência você vai abraçar o seu irmão quando sair da rua nós vamos usar a lei do silêncio vamos fazer brincadeira que aqui nós estamos no acústico mas ali na rua os vizinhos ouvem então vamos usar o bom senso para que possamos repetir estas orações eu louvo a Deus pelos grandes pessoas que veem me surpreender se vocês gostaram nós vamos fazer sempre orações e Deus abençoe Mato Grosso e Deus abençoe de novinho à noite do meu marido a escola do meu marido curto e amanhã ou hoje à noite é o meu marido do plano com sinta-feira obrigada a todos graças a Deus obrigado Cérebro